Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo. Opa, a música acaba na hora. Tudo bem? Ui, arranhei aqui. Tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais um dia para mais um tipo ao vivo. Tudo bem com vocês? Passaram bem? Tudo certinho? Espero que sim. Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites que eu relato ao vivo, por volta das 10 horas da noite, quando dá pra ter ao vivo, ter tipo ao vivo. E às 11 da manhã tem os relatos, coletâneas, de bom vivo, maledite, tudo mais. Menos quando a gente esquece, né? Aí vai um pouco mais tarde do que das 11, né? Mas tudo bem, tá tendo aqui, atrasou, mas tá aqui. E o que mais? A de domingo tem coletânea temática de relatos, tem especial do Matheus, tem almanac assombrado, meio dia e meia, tem notícias do Matheus de sábado, arquivos paranormais no sábado com fotos, vídeos e áudios assombrados que vocês mandam pra gente. Muito conteúdo, certo? E não se esqueçam de dar aquela fuçadinha na loja assombrada, né? Que lá temos produtos como este daqui, por exemplo, que é a camiseta da Costelinha. Camiseta aqui que brilha no escuro da Costela, né? E essa daqui, ó, do bannerzinho. É, não são só essas não, tá? Tem várias outras camisetas que brilham no escuro lá, mas essa daqui é baseada nos relatos e é a do banner aqui, ó, que vem com uma foto autografada, certo? Então, belezica! Então, vamos começar o relato porque é um relatinho meio longo, tá? Que é esse aqui, as garrafas de champanhe no sótão da sala. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, boa noite. Sou fulano. O fato descrito nas linhas a seguir ocorreu na cidade de Santo André, estado de São Paulo. O relato não apresenta nomes de pessoas, tampouco detalhes de lugares. Tá bom, não tem nome de ninguém. A cidade de Santo André, por ser muito antiga, comunga tradições e rituais espirituais de povos indígenas, europeus e asiáticos. Os formadores de sua base cultural. Nem eu sabia, gente. Morei 10 anos em Santo André, tá? Então, vamos lá. Para aqueles que não conhecem a história da cidade de Santo André, importante saber que a cidade herdou seu nome e cronologia histórica da Vila de Santo André da Borda do Campo, fundada em 1553 por portugueses indígenas, nas terras das tribos guayanazes. A atual cidade de Santo André foi, a princípio, uma extensa área rural, formada por uma variedade de fazendas, chácaras e terras particulares, assim como um cemitério para vítimas da lepra e varíola, que residiam na cidade de São Paulo. Com o passar das décadas, teve início a desapropriação das fazendas e chácaras para a criação dos atuais bairros e vilas da cidade. Sendo assim, a cidade de Santo André está construída sobre quase 500 anos de histórias de alegrias e fatalidades. O que, o que, o que, o que, o que hora, o relato, não sei, o que aconteceu, o que, o outro, esse relato aqui, ocorreu por volta de 1983 e 1985, por volta disso daí. Honestamente, falha a memória para a data exata dos fatos. Eu tinha entre 10 e 12 anos de idade nessa época, morava com os meus pais e meu irmão 10 anos mais velho que eu. Não havia nada que pudesse me diferenciar de qualquer outra criança da minha cidade, ou que fizesse da minha família algo diferente das demais famílias de operários da indústria automobilística. É verdade, meu pai também. A casa onde residíamos fora construída por meu finado pai, com muito trabalho e dedicação. Noites seguidas de trabalho árduo após o já desgastante dia de trabalho na indústria, e também aos finais de semana erguendo as paredes e o telhado. Meu também. Meu pai foi um homem muito trabalhador, um pai muito amoroso e educador. Homem de poucas, mas profundas palavras. E apesar de todas as dificuldades, sempre um sorriso maravilhoso no rosto. Nossa casa ficava nos fundos do terreno. A casa do meu tio, irmão do meu pai, ficava na frente, voltada para a rua. Nela moravam os meus tios e os meus primos. Entre as duas casas, havia um grande quintal coberto por laje de concreto. Nele, uma grande mesa de pedra, local onde nossas famílias se reuniam às vezes para almoçar. Ou em festas de aniversário, ou nas reuniões da Avon e da Tupperware. Ali também ficavam as máquinas de costura, onde a minha mãe e a minha tia faziam as blusas de lã para o inverno. E costuravam as roupas das famílias. A vida estava muito longe do luxo e da riqueza. Mas para uma criança como eu, era uma vida simples, linda e feliz. Nos anos 70 e 80, a graduação universitária era um desejo alcançado por poucos. Não havia universidades em Santo André. No estado de São Paulo eram poucas. As particulares eram muito caras. E muitas delas somente tinham aula no período diurno. Dificultando a vida de quem trabalhava em horário comercial. Por isso, quando meu pai, no final dos anos 70, recebeu uma grande cesta de Natal da empresa onde trabalhava, ele sabia exatamente o que fazer. A cesta era de vime, bambu entrelaçado. Estava repleta de coisas saborosas, iguarias que a família não comia. Eram guloseimas de ricos, tipo figo em caldas, torrones, azeitonas chilenas, panetones, castanhas, amêndoas, uvas passas, bombons surtidos de chocolate e garrafas de champanhe. Veio a mandita uma vez e sempre vinha um brinquedo para quem tinha filhos. Ai, eram uns brinquedos bons que eu adorava. Bom, meu pai disse que poderíamos saborear todas as guloseimas, exceto as garrafas de champanhe, que guardaríamos para comemorar quando meu irmão fosse graduado engenheiro. O sonho do meu pai para o meu irmão. E assim foi feito. As garrafas de champanhe foram guardadas. Mas a casa era pequena e meu pai não queria deixar as garrafas onde elas corressem o risco de quebrar. Nos armários e prateleiras seria muito perigoso. Então, o local escolhido foi o sótão da sala. Não pense em um sótão de casa de filme americano, não, não. Na verdade, o sótão era um espaço de no máximo um metro de altura entre o teto de madeira da sala e as telhas do telhado, por uma largura e comprimento de quatro metros. Esse era o sótão, carinhosamente apelidado de forro pela família, o forro da casa. Entrar nele somente através do telhado, retirando as telhas. Para entrar nele somente através do telhado, retirando as telhas. Não havia entrada por dentro de casa. Além disso, o risco de despencar dentro da sala era enorme, pois o teto era apenas uma fina lâmina de madeira. Nesse local sagrado, as garrafas de champanhe foram depositadas como um tesouro. Enfim, as garrafas de champanhe estavam no sótão da sala. Meu pai tratava aquelas garrafas como um troféu. Sempre subia ao sótão para tirar a poeira e garantir que tudo estava como deveria estar nas garrafas. Para evitar o risco de quebra, ele limpava as garrafas dentro do sótão. Vários anos se passaram e chegamos a 1983 ou 1985. Meu irmão, um estudante universitário, o orgulho do meu pai, que nesse momento sabia que em pouco tempo as garrafas de champanhe sairiam do sótão da sala para as taças de comemoração. Só um minuto. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Certo. Em um domingo qualquer, o meu pai subiu para limpar as garrafas, mas dessa vez tomou a decisão de descer as garrafas para limpeza na pia de casa. Uma vez as garrafas limpas, ele retornou com elas ao seu lugar sagrado, no sótão da sala. Porém, ele nunca tinha feito isso. Desde que colocou as garrafas, elas nunca haviam deixado o sótão. Foi nesse momento que tudo começou a acontecer. Naquela mesma noite, começamos a ouvir um barulho no teto da sala. Um pequeno barulho semelhante a algo sendo arrastado lentamente. Meu pai logo pensou tratar-se de ratos. Como tinha retirado as garrafas momentaneamente do lugar naquele dia, poderia ter mexido no lugar, no local onde os ratos estavam morando. Ele deu um sorriso e com essa afirmação acalmou todo mundo. No dia seguinte, meu pai subiu novamente no sótão, olhou todos os cantos, revirou as caixas que estavam guardadas, fez uma faxina no sótão, mas não encontrou ratos. Caixas corroídas, nem fezes de roedor. Muito tranquilo, ele disse para nós que não encontrou sinais dos ratos e isso significava que eles tinham ido embora. Lê do engano. Naquela mesma noite, os sons seguiram. Aquele leve mexer de objetos no sótão. O som persistiu por toda a semana, sempre entre as nove da noite e as três da manhã. No final de semana seguinte, meu pai colocou veneno de rato por todo o sótão, acreditando que tudo melhoraria. Lê do engano. Naquela noite, o barulho aumentou. Não era mais o som de algo sendo levemente arrastado. O som era agora de um leve arranhão no teto de madeira da sala. Os dias se seguiram e começamos a ficar preocupados com aquele barulho. Arranhões no teto de madeira? Sem a presença de ratos? Somente à noite? Todas as vezes que o meu pai subia tentando encontrar a origem dos barulhos, o som dos arranhões ficava pior. Minha mãe começou a buscar na espiritualidade a solução para o fim dos arranhões. Ficávamos acordados até meu irmão chegar da universidade por volta das onze e meia da noite, para todos juntos fazermos a oração antes de dormir. Lê do engano. As orações de minha mãe não foram suficientes para aplacar o que quer que fosse aquilo. Após várias semanas de arranhões no teto, em uma madrugada de um dia de semana, escutamos um grande estrondo dentro do vaso sanitário. Isso mesmo, o barulho era de algo caindo dentro da privada. Eu tenho que confessar que para uma criança entre 10 e 12 anos de idade, foi assim de defecar nas calças. Todos acordaram gritando e correndo para o banheiro. Meu irmão xingando, meu pai gritando, minha mãe pronunciando nomes de tantos santos que eu nem conhecia, e eu entrando debaixo do cobertor. Mas não tinha nada, absolutamente nada dentro da privada. Somente água parada. Meu pai naquele momento disse que estava tudo explicado, afinal, o rato estava tentando entrar pelo encanamento do esgoto. Até eu que era criança sabia que isso era meio difícil de acontecer. Ser um rato na privada? Tudo bem. Ser um rato no sótão? Tudo bem. Mas ser um rato no sótão e outro na privada ao mesmo tempo, era no mínimo difícil de aceitar. Mas como a ignorância é a paz do ignorante, fomos dormir acreditando na história. As noites seguiram no mesmo modus operante. Os arranhões no teto das nove às três da manhã. O barulho na privada da meia-noite às três da manhã. E toda noite seguíamos o roteiro. Às nove horas da noite, ninguém mais ficava na sala. Às onze e meia da noite, oração familiar na sala. E na madrugada, todos correriam para o banheiro após um tigum na privada. Além do fato de não dormirmos mais, todos estarem com medo, cansados, irritados e desgastados por noites e noites sem dormir, a teoria da invasão dos ratos do meu pai tinha trazido um novo problema para a família. Nenhum de nós tinha coragem de defecar naquela privada e correr o risco de levar uma mordida nas nádegas. Quando alguém fosse defecar, outro tinha que ficar junto. Isso era ridículo, mas necessário. Eu não vou explicar como funcionava a vigilância da privada. Um sentado e outro vigiando. Isso é particular de família. Mas como diz o provérbio popular, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então, ficou. Meu irmão, já desesperado por não conseguir dormir e ter que acordar cedo para trabalhar no outro dia, resolveu ficar de tocaia no banheiro com uma faca para matar o dito rato. Por conspiração do universo ou do capiroto, naquela noite me deu uma vontade e incontrolável de fazer xixi no meio da madrugada. Então, eu levantei e fui aterrorizado ao banheiro. E encontrei meu irmão sentado no chão com a faca na mão, olhando para a privada. Igual o Van Helsing, pronto para espetar uma estaca de madeira no peito do Drácula. Eu comecei a rir daquela cena. Era ridículo. Alguém a noite toda com a cara enfiada na privada e uma faca na mão. Eu disse ao meu irmão que a cena era ridícula e começamos a rir. Rimos muito. Algo que não fazíamos há muito tempo. Mas como diz outro provérbio popular, sorte de pobre dura pouco. Uma coisa cinza e preta, com olhos vermelhos, dentes com caninos, parecendo uma bola de futebol cabeluda e molhada, pulou para fora da água e quase caiu no chão do banheiro. Sim, aquela coisa tinha caninos. Não era um roedor. Não era um rato. Aquela coisa olhou para nós e caiu novamente dentro da privada. Baixamos a tampa da privada e demos descarga. Rezando sem Pai Nosso em dez segundos. Não preciso dizer que eu fiz xixi no pijama. Nunca fiquei tão assustado na minha vida. Eu gritei, gritei, gritei até perder a voz. E o meu irmão, dez anos mais velho, fez o mesmo. Então eu não tenho do que me envergonhar. Passamos a noite inteira acordados, minha mãe rezando o terço, meu pai tentando nos convencer de que era um rato e nós afirmando aos berros que ratos não têm caninos. Mas o inacreditável é que tudo ainda pode ficar pior. Nas noites seguintes, o barulho da privada continuou. Então meu pai colocou uma peça de ferro em cima da tampa da privada para que aquele rato com caninos não saísse, não fosse para fora do vaso sanitário. Fomos proibidos de ir à noite no banheiro. Daquele dia em diante, meu pai queria que ignorássemos o que estava acontecendo, passando a ficar até tarde na sala, mesmo com os arranhões. Não comentávamos mais sobre os barulhos no banheiro, mas continuávamos em nossas orações das onze e meia. Foi quando os arranhões começaram a ficar mais e mais fortes. Parecia que estavam tirando pedaços do teto de madeira. A pintura branca que revestia a madeira do teto começou a cair pela força dos arranhões. Tínhamos a certeza que o que era, o que quer que fosse, cairia dentro da sala em alguns dias. Meus pais tiveram uma forte formação religiosa católica, mas sempre estiveram muito próximos das religiões espiritualistas e da filosofia espírita. No começo dos sons de arranhões, eles buscaram a solução através da interseção das orações, água benta e outros rituais católicos para a purificação do ambiente, mas sem o efeito esperado. A situação estava ao extremo. Todos estávamos cansados, irritados, brigando uns com os outros. Nesse momento, meu pai resolveu ligar para uma das irmãs da minha mãe, que é versada em esoterismo, espiritualismo e alguma coisinha de artes ocultas. Em nome de Deus, minha tia nos socorreu. Ela conhecia uma senhora espiritualista que residia em uma cidade vizinha a Santo André. Essa senhora nos deu o caminho para nos livrarmos daquela situação. Meus pais foram à casa dessa senhora para conversar a respeito do ocorrido, mas antes que pudessem dizer algo, a senhora afirmou. Sua casa tem sons e aparições que vocês não conseguem explicar e que está destruindo a sua família. E prosseguiu perguntando. O senhor possui um sótão em sua casa? E coisas começaram a acontecer como um leve arrastar de algum objeto, depois passou para arranhões e agora algo quer entrar de qualquer forma na sua casa. Pois bem, há muitos anos o senhor colocou no sótão algumas garrafas de champanhe, sempre cuidou delas, mas nunca as tirou de lá. Mas na última vez o senhor tirou as garrafas de lá, não foi? Meu pai respondeu que sim, que tinha guardado as garrafas para uma ocasião especial. As garrafas só seriam abertas para comemorar a graduação do filho mais velho e que tinha retirado elas para limpar, mas depois as colocou de volta no lugar. Então ela perguntou. Mas o senhor sabe que elas ficarão neste local por pouco tempo, pois seu filho em breve será engenheiro. Meu pai respondeu que sim, que exatamente estava pensando até em deixá-las em outro lugar e não mais no sótão. Meus pais ficaram impressionados, pois não haviam contado para minha tia sobre as garrafas. Como que aquela senhora poderia saber sobre as garrafas de champanhe no sótão da sala? Nesse momento a senhora disse, O senhor sabe que as terras onde mora são terras de habitação muito antigas. Santo André é uma cidade muito antiga, cheia de histórias e acontecimentos, cheia de risos e alegrias, mas transbordando de mortes e maldades, cheia de espíritos da natureza amiga, mas cheio de espíritos com dor e sofrimento. O senhor já se perguntou por que as adegas e os lugares onde os povos antigos guardam seus vinhos, champanhes e outras bebidas são sempre abaixo do solo? O senhor só pensou em guardar suas garrafas. Jamais o senhor deveria ter colocado bebidas alcoólicas acima da sua cabeça. A bebida é para ficar abaixo dos pés ou no máximo abaixo da cabeça. Nunca a bebida pode estar acima, pois jamais a bebida pode nos governar, pode estar acima de nossas cabeças. O senhor não percebeu um detalhe. Os arranhões só acontecem no lugar onde estão as garrafas. O restante no sótão não há nenhum barulho. Meus pais ficaram assustados. E a senhora prosseguiu. Os espíritos obsessores que há muito partiram desta vida material e que ainda necessitam da essência do álcool não podem estar acima de nossa cabeça. Os espíritos inumanos e demoníacos que se utilizam da energia do álcool não podem estar acima de nossa cabeça. Sempre devem estar abaixo de nós ou abaixo de nossos olhos para que saibamos tudo o que estão fazendo, para podermos nos proteger deles. Ao retirar as garrafas do sótão, o senhor deu a estes espíritos a impressão de que eles ficariam sem as garrafas. Os arranhões são esses espíritos que querem pegar as garrafas de champanhe. Meus pais entraram em pânico. E para finalizar, ela disse, O senhor deverá ir para a sua casa, retirar as garrafas, derramar o líquido em água corrente de rio e depositar as garrafas em um lugar secreto. O senhor pode ir embora agora. Nessa noite a paz reinará, mas amanhã deve seguir como eu disse. Aquela noite foi calma e tranquila. Houve arranhões, mas bem fracos. E no banheiro não houve nenhum som. No dia seguinte, o meu pai, com muito medo, subiu ao sótão, retirou todas as garrafas, limpou uma por uma, colocou todas com o máximo cuidado em uma sacola e levou tudo para o carro. Sem se despedir, saiu sozinho e apenas disse, Se tiver que acontecer algo, que seja comigo. O único culpado por tudo isso. Impotentes, ficamos olhando até o carro cruzar a esquina de casa. Durante quase duas horas, ficamos em vigília e oração, com medo e preocupação. Mas nossos corações ficaram aliviados quando ouvimos o barulho da Brasília Bege, é isso? Jebe, Brasília, que ele dirigia. Graças a Deus, meu bom pai estava bem e com um sorriso de alívio no rosto. Parecia que tudo estava encerrado. Naquela noite, todos dormimos como bebês, em sono profundo. E por essa e todas as outras noites, os arranhões e o rato com caninos nunca mais apareceram. A casa hoje pertence à família do meu tio e nunca mais houve nenhum relato de sons ou aparições. Hoje, meu irmão é graduado em engenharia, assim como eu, e todos os meus primos somos graduados na especialização que escolhemos como profissão. Não brindamos com as garrafas de champanhe, mas comemoramos com alegria as conquistas de cada um de nós. As experiências vividas nestes meses forjaram profundamente o caminho espiritual e a jornada de vida de cada um dos indivíduos. Por isso, os fatos que relatei não são para meramente entreter, causar medo ou espanto. As linhas que escrevi são para descrever que algo dito paranormal acontece com as pessoas mais normais e acontece em atitudes simples e bem-intencionadas. Como diz o provérbio popular, o diabo está nos detalhes. Nunca meu pai soube que bebidas deveriam ficar abaixo dos olhos ou abaixo dos pés. Meu pai só queria guardar as garrafas de champanhe no sótão da sala. Ana, desculpe por ser um longo relato, mas necessário para explicar cada detalhe do ocorrido em minha família. Por favor, como não consigo assistir todos os dias os relatos, peço a gentileza de informar caso ocorra a data da leitura. Foi hoje, mas eu vou te avisar já já, tá? Um grande beijo e abraço a vocês, sua linda família. Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Um beijo para você. E olha só, eu não sabia dessa história de Santo André, não. Vivi num lugar assombrado, meu Deus. Mas que legal, eu também não sabia, gente. Tirando todas as garrafas do armário, 3, 2, 1, fio. Vai ficar tudo embaixo agora. Tá louco? Né? Por via das dúvidas, não vou arriscar. Né? Tô indo lá mudar o lugar ali das bebidinhas. Então, então é isso, pessoal. Por hoje é só. O relato foi muito legal, na minha opinião. Né? Ai, galera de Santo André aí ouvindo. E amanhã não. À noite, hoje à noite, tem mais relatos. Ok? Então, te vejo logo mais à noite. Desculpe o atraso. Um beijo pra vocês e fui! Tchau! Tchau! Tchau!